Galera, beleza? Começando mais o vídeo aqui E dessa vez é um vídeo mais informativo Para falar pra vocês da nova parceria do canal Com uma loja É uma loja de Peças para computadores Pra você deixar esse computador em um computador gamer É uma parceria recente Não é uma loja tão grande Não tem um site e tal Mas ela é de uma cidade Eu vou estar deixando O Skype do Filho do dono Da loja Caso vocês queiram Comprar alguma coisa Vou estar deixando o Skype dele na descrição É só vocês irem lá Ele aceita vocês É só vocês irem lá e conversar com eles Esse vídeo aqui é um vídeo bem rapidinho Só para falar isso E galera, vamos deixando um like Que o feedback de vocês No canal não está muito bom Mentira, está bom sim Vamos lá galera, deixa um like Comenta o que você achou do vídeo E é isso aí, valeu Um vídeo bem rapidinho aqui Falou